E aí galera do YouTube, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e hoje eu estou aqui com mais um vídeo do nosso canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para receber nossas notificações. No vídeo de hoje eu ouvi falar um pouco da amarração amorosa, como é que funciona a amarração amorosa. Vê só galera, a amarração amorosa funciona assim, a tua esposa te deixou ou o teu esposo te deixou. Então tu vai numa casa de Candomblé e leva a foto, o nome completo e pede para uma entidade daquela amarrar essa pessoa aos teus pés, né? Que essa pessoa volte correndo para você e que não tenha olhos para ninguém, beleza? Agora vem a minha reflexão, né? Tu passa 5, 6, 7, 8 anos com a pessoa e de repente tu vê que teu relacionamento está uma merda, cara. A pessoa só vive mal-humorada, só vive brefemando, só vive esculhambando, nada está bom. Então a partir do momento que essa pessoa começa a te tratar mal, a tendência é tu esfriar para essa pessoa, né? Então o que é que acontece? Tu vai perdendo interesse por ela, tu não vai ter mais vontade de se relacionar na cama com ela, né? Então tu vai ficar uma pessoa fria, gelada, beleza. Mas vocês estão juntos ali por conveniência, né? Porque a mulher é cuidada da casa e o marido sustenta a casa. Então é isso que está segurando o casal. Mas por outro lado, cama que é bom, carinho, né? Compreensão, nada. Aí o tempo está passando e tu nem vive e nem essa pessoa vive. Aí de repente você se separa, né? Aí a pessoa que optou para a separação se sente superior, né? Ah, eu me separei. E muitas das vezes a pessoa que opta para a separação se arrepende depois, né? Porque a pessoa que foi abandonada analisa direitinho, né? E diz, é, foi melhor assim mesmo. É melhor dar um tempo sozinho. Depois eu começo a me relacionar com outra pessoa e vou viver minha vida. E aquela pessoa que lhe deixou, ela fica lá. De vez de ela procurar ser feliz, não. Ela fica lá castelando, fica lá analisando, fica lá maquinhando um jeito de lhe destruir. De lhe ver por baixo. E você não. Você está querendo viver a sua vida. Você está querendo passar aquela fase, né? Aquela coisa ruim. Beleza. Aí de repente você não se conforma. Quero essa pessoa de volta. Aí vai e procura um centro espírita, né? Um centro de Umbanda e faz uma amarração amorosa. Aí a entidade vem, faz a limpeza, tira o que está fechando os seus caminhos e abre os seus caminhos no amor. E de repente, do nada, aparece uma pessoa na sua vida, né? Você sentou numa mesa de bar, ou no colégio, ou no trabalho. De repente aparece uma pessoa. E aquela pessoa vem carismática. Vem daquele jeito que você está necessitando, né? Vem com aquelas qualidades que você está necessitando para preencher o vazio que ficou na sua vida. Aí você começa a se relacionar com essa pessoa. Aí de repente a pessoa que você amarrou volta. Certo, até aí tudo bem. Aí você vai ficar na dúvida, né? Não, eu quero essa pessoa que está querendo voltar porque eu gosto dela. Mas eu já estava começando a gostar da outra pessoa. Aí você deixa aquela pessoa e volta para o inferno, né? Volta para o inferno que você estava. Aí o que acontece, cara? A entidade que amarrou vocês, né? Inicialmente vai deixar tudo organizadinho, tudo daquele jeito. Mas depois o que é que ela vai fazer? Ela vai mostrar, né? Os defeitos daquela pessoa. Então você já vai começar a ver aquela pessoa feia. Você já vai sentir nojo do bafo daquela pessoa, né? Que tem mulher, meu Deus do céu, que não cuida dos dentes, fuma cigarro. Então, de manhã cedo, é aquele bafo de merda, sei lá. Então tudo aquilo vai fazendo você ter enjoo. Você cheira as pessoas, o cabelo está fedorento. Então você não tem mais aquele carisma. Você não tem mais aquela vontade de se relacionar fisicamente com essa pessoa. Aí você quer deixar. Beleza. Você não vai conseguir mais não, meu caro. Porque depois que amarra, para desamarrar, é um B.O. do caramba. Então aquela pessoa ali sempre vai maquiar seu fim, né? Aquela pessoa ali só vai sossegar quando lhe vê na miséria ou quando lhe vê morto. Então, você aí que gosta de fazer amarração amorosa, reflita e veja se vale a pena. Porque se não vale, meu caro, é melhor você deixar a presa ir-se embora e procurar outra. E tentar ser feliz, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, deixa seu like. Se inscreve-se no canal. E até o próximo vídeo. Fui! Eu disse, vem, novinha, mete da Arlequina. Vem dançar o brega, o brega do Coringa. Eu disse, vem, novinha, mete da Arlequina. Vem dançar o brega, o brega do Coringa. Coringa, Coringa. Ha, 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 ha. Vem dançar o brega do Coringa. 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 Amém.